Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Wallace Lima, sou estudioso da física quântica, da neurociência, epigenética e sou um propagador de um novo paradigma voltado para empoderar as pessoas a se conectarem ao que tem de melhor, a levar a vida delas para o próximo nível, a saltar quânticamente. Então, eu sou apaixonado pelo que faço e peço a você que deixe aí a sua curtida, compartilhe o nosso conteúdo, assine o nosso canal, porque nós trazemos muito conteúdo de qualidade. Se você der uma passeada aí pelo meu canal, você vai ver que tem conteúdos de altíssima qualidade. Nós temos contribuído com a transformação de várias pessoas no Brasil e no mundo. Tenho viajado pela Europa, Estados Unidos e outros países levando esses conhecimentos e é sempre um prazer estar trazendo esses conhecimentos aqui para você que nos acompanha na TV Saúde Quântico. A gente deu uma pausa porque eu estava no momento de lançamento do meu curso de salto quântico da nossa nona turma, são quase 2 mil alunos, que a gente vem orientando aí nessa busca de autoconhecimento, de transformação, de empoderamento, de autocura para descobrir como você pode ativar o médico quântico dentro de você. É para fazer como eu, que tenho mais de 30 anos, que não tomo medicamentos químicos, né? E faço hoje do meu estilo de vida o meu plano de saúde. A TV Saúde Quântico, se você está chegando agora, é um programa semanal que nós respondemos perguntas, né? Então você que está aí me ouvindo, se você tiver um tema, que você queira uma orientação, uma dica, né? Então manda aí, deixa aí nos comentários que a gente faz toda semana uma seleção dessas perguntas e quem sabe na próxima semana eu estaria aqui respondendo a sua pergunta. A pergunta de hoje é muito interessante. Eu queria saber de você o seguinte, você já teve, já sentiu o seu ego ferido? Você sabe o que é o ego? Então essa pergunta eu achei muito bacana e certamente você já passou por situações semelhantes, né? Ou quem sabe vai passar e essa dica pode certamente servir para você. Essa pergunta é da Silvana Silva. Então veja lá a situação que a Silvana colocou. Boa noite, professor. Tenho evoluído bastante, ouvindo as suas sacadas quânticas. Quero saber sobre o ego um pouco mais e sobre minha vida afetiva. Meu namorado terminou comigo. Não tenho vontade de voltar com ele, mas quero muito que ele me procure para eu dizer não. Isso pode ser ego ferido? Isso tem me causado dores. Dói muito. Obrigado, professor. Então veja que coisa interessante, né? A Silvana terminou o relacionamento, né? Na verdade o namorado dela terminou o relacionamento e ela está ferida. O que é o ego ferido? O ego, gente, está associado a tudo que, a todas as experiências que a gente viveu. Então nós criamos memórias a nível do cérebro e memórias a nível do corpo, memórias celulares. E as experiências vividas, elas se transformam num produto chamado de emoção, que é a química associada àquela experiência. Então você viveu uma experiência, no caso dela, de dor, então automaticamente o cérebro manda uma química chamada de neurotransmissor com aquele conteúdo emocional, fazendo com que no corpo ela sinta aquela dor, ela sinta aquela decepção, ela sinta-se, digamos, inferiorizada, sinta-se desvalorizada, enfim. E o que acontece muitas vezes é que esse sentimento da Silvana, ela pode estar associada a um sentimento de alguma experiência que ela já viveu. Ela pode ter passado por outras decepções, ela pode ter pessoas na família dela também que foram abandonadas, não sei se a mãe, enfim. Ela pode ter um histórico onde ela, ou seja, ela tem uma preparação para aquela realidade. Ela tem já uma forma, digamos, de reagir, pronta, uma forma automática de reagir. E aí ela acredita que ela não quer mais, segundo ela, voltar para o namorado, mas quer muito que ele procure ela para ela dar o troco, para que ela se vingar. E aí ela diz que isso dói muito. E aí a questão, Silvana, é que essa situação de vingança é uma situação de aprisionamento. É uma situação de aprisionamento. O que a gente procura dizer sempre é o seguinte, deixe a vida seguir o seu fluxo. O que acontecer é o melhor para você. Ou seja, procure ver qual a oportunidade que você tem. Procure ver o aprendizado que você teve nessa relação. Procure ver quais foram os motivos que o seu namorado terminou o relacionamento com você. Porque o que é que acontece, Silvana, é que se você não olhar para os motivos e você vingar dele, o que vai acontecer é que você vai atrair, você vai se manter na frequência dessa vibração e você provavelmente vai atrair uma experiência similar, porque é como se você não tivesse aprendido a lição. Você não entrou num processo evolutivo, você entrou num processo vingativo. E o processo vingativo, ele gera estagnação, ele gera aprisionamento, é a dificuldade de perdoar. Você fica aprisionado daquela pessoa o tempo todo pensando naquilo, o tempo todo pensando naquilo, e aquilo vai deteriorando a qualidade da sua vida, você vai perdendo muito tempo com aquilo, você vai perdendo muita energia, e vai alterando o seu humor, vai alterando a sua qualidade de vida, você vai ficar uma pessoa mais infeliz, porque a felicidade, hoje, estudado na inteligência, na psicologia positiva, é um índice que é mensurável pelo quanto tempo você passa com emoções positivas, pensando em coisas boas, e em relação ao que você passa pensando em coisas negativas, ativando a negatividade dentro de você. Então, quanto mais tempo você está aqui no negativo, menos feliz você é. Então, a felicidade é uma coisa interna, é uma coisa que você pode treinar ser uma pessoa mais feliz. E o que você está fazendo com essa ideia de se vingar, que é muito comum na nossa cultura, por esse desconhecimento, quanticamente significa que você está se aprisionando, e que você está se tornando uma pessoa mais infeliz. É como se você estivesse tomando um veneno, tem uma frase, eu não me lembro de quem é que disse isso, mas eu acho muito interessante, é como se você tomasse veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. A pessoa ficar nesse estado da vingança, do sofrimento é você tomar veneno, todo dia uma dose de veneno, e torcendo para o outro morrer, entendeu? Mas quem vai morrer é você, o sofrimento quem vai ter é você. Então, saia dessa, desconecte-se. O ego é exatamente esse aprisionamento, essas memórias. Isso tem a ver com o que a gente chama, na psicologia positiva, de sabotadores. São processos de auto-sabotagem, que está ali, é um orgulho ferido, e que isso não vai levar você a lugar nenhum. Vai fazer apenas que você se aprisione dentro de um padrão, que não vai levar você a lugar nenhum, a não ser você repetir essa experiência. Então, muito provavelmente, se você seguir com essa ideia, que é possível até que nunca aconteça, porque o seu namorado, de repente, pode estar em outra vibe, mas é mais provável ele voltar para você se você relaxar e dizer eu entrego do que você esperar ele voltar nesse estado que você vai estar aí, entende? E aí, o que acontece é que você está criando para você a possibilidade de repetir na sua vida esse mesmo programa. Então, eu recomendo, tem uma oração havaiana muito boa, chamada O Pono Pono. Eu recomendo que você faça pelo menos 100 vezes isso por dia. Você vai dizer assim, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e muito obrigado. Muito obrigado é pelo aprendizado que você teve. Eu te amo, é porque quando a gente diz eu te amo, a gente está dizendo para a pessoa eu desejo que você seja feliz. Isso liberta você. Eu sinto muito, você está sendo humilde, me perdoe. Então, você está tendo a humildade de pedir perdão também. Então, isso tem uma força poderosa, essa oração. O que eu recomendo é você fazer isso, ao invés de querer se vingar. Você fazendo isso aí, você pode entrar, mudar a sua frequência, agradeça pela experiência vivida para que você deixe de se aprisionar a esse ego, a essa memória, a essa estrutura emocional dessa experiência e você possa atrair, mudar a sua vibração interna. É a sua vibração interna, os seus pensamentos e sentimentos mais corriqueiros, as suas emoções dominantes que vão fazer com que você atraia novas possibilidades. nessa vibe que você está aí, querida, é bronca, é problema, você vai atrair uma pessoa talvez mais complicada e que vai lhe dar mais dor de cabeça e você vai entrar nesse ciclo, daqui a pouco você está com uma fila de pessoas para se vingar e você vai terminar destruindo a sua vida e destruindo a sua possibilidade de ser uma pessoa mais feliz, e que tenha relacionamentos que têm certo. Aprenda com isso, agradeça, bola para frente, porque assim certamente você vai trazer para a sua vida uma possibilidade de se realizar e de aprender com a experiência. Aprenda com a experiência que a gente está aqui para evoluir, não para ficar empancado naquilo que não deu certo. Deixe aí a sua curtida, compartilhe, compartilhe esse vídeo, curta aí, aliás, deixe a sua curtida, já falei, compartilhe com outras pessoas e assine o nosso canal. Quanto mais pessoas estejam recebendo essas informações, a gente está contribuindo para que as pessoas se empoderem, para que as pessoas se libertem, para que as pessoas transformem problemas em oportunidades. É isso aí, transforma esse problema em oportunidades. Veja três coisas que você pode aprender com isso que certamente você vai se preparar para dar um salto na sua vida. Próxima semana eu estou aqui de novo com você.